A CIDADE NO BRASIL Puntamente em São Paulo, 9 horas, muito bom dia a você, ouvinte da Rádio Trianon. Começamos aqui mais um programa Salutes, o segundo programa da série, que foi estreado na semana passada, todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. Você já ouviu falar sobre depressão? Hoje fala-se que, em tese, de 15 a 20% das pessoas do mundo inteiro sofrem com esta patologia. A prevalência, na verdade, a incidência da depressão ocorre em pessoas com a idade de 24 a 44 anos. Eu, particularmente, acredito que esse número de 15 a 20% da população mundial está subestimado, ou seja, é aquém, está menor do que realmente acontece. Eu falo isso por conta da nossa experiência clínica, da nossa experiência do consultório, de conversar com as pessoas, de ver as pessoas nas ruas. Fala-se que a origem pode ser genética, por motivos de alimentação inadequada, intensidade do famoso estresse, reações subfuncionais do cérebro, com neurotransmissores em baixa, sobretudo a serotonina, a adrenalina, a doradrenalina, a dopamina e a cetilcolina. No programa de hoje, na verdade, a gente fala pouco de patologias aqui. A gente fala de algumas doenças rapidamente, mas falamos mais do tratamento e de como pode-se evitar a depressão. Hoje eu estava pensando em qual tema a gente poderia tratar, e a gente lembrou que esse problema, o problema da depressão, é bastante incidente na população brasileira. Sob o aspecto cognitivo, ou seja, do conhecimento, o humor deprimido apresenta desânimo, tristeza, baixa autoestima, sentimentos de inutilidade, de vazio, culpa ou irritabilidade. Segundo a medicina tradicional chinesa, é importante reconhecer que a tristeza é uma das cinco emoções prevalentes, uma das cinco emoções básicas do ser humano. Todos nós temos momentos tristes, é importante a gente vivenciar a tristeza. Você não pode ir num velório, você não pode enfrentar uma situação de tristeza contando piada. Isso também é uma patologia. A tristeza faz parte da vida. A tristeza deve ser vivida, sim, porque ela irá alimentar a reflexão, depois disso vai alimentar a alegria e etc. Então a tristeza, segundo a medicina tradicional chinesa, ela é uma das emoções básicas. O que não pode ocorrer é a persistência da tristeza, do desânimo, da baixa autoestima, falta de capacidade de buscar novos prazeres nas atividades, que antigamente ou antes eram agradáveis, reduzir a capacidade de pensar, concentrar, memorizar, tomar decisões. A fadiga ou sensação de perda de energia também é um dos elementos que caracteriza o estado depressivo. Alterações do sono, principalmente a insônia, podendo ocorrer sonolência excessiva ou sono interrompido, sono interrompido durante a noite ou sonolência excessiva durante o dia. As alterações do apetite, mais comumente a perda do apetite, pode ocorrer, embora também possa dar excesso de fome. Redução do prazer sexual, agitação motor, inquietude, alterações dos ritmos circadianos. A pessoa depressiva também tem um retraimento social, ou seja, ela se isola socialmente, chora mais e com mais frequência, tem comportamento que pode chegar até o suicídio, retardo psicomotor, lentidão generalizada, comportamento autodestrutivo. Tudo isso são sintomas que podem ocorrer com a pessoa depressiva. É o seu caso? Ou você conhece pessoas da família? Todo mundo conhece gente da família, amigos, que estão enfrentando o processo da depressão. Quando eu fiz há sete anos atrás um curso de especialização em psicopatologia, a minha monografia foi esse tema, acupuntura e depressão. Por que eu escolhi esse tema? Porque acupuntura é uma medicina que existe há cinco mil anos, ou seja, é uma medicina ancestral. Se a gente imaginar que Cristo esteve na Terra há dois mil anos, quer dizer, mais que o dobro deste período, a medicina tradicional chinesa existe e é amplamente utilizada, e imagino, acredito, piamente, que será praticamente a base da medicina do futuro, junto com as questões quânticas, frequenciais e orto-biomolecular, que são as linhas de trabalho que eu atuo. Há um capítulo especial no conhecimento da acupuntura, que fala que cada víscera ou cada órgão é responsável por um tipo de emoção. Então, o fígado seria o armazém onde ocorre a raiva. Todas as pessoas passam por momentos de raiva. A pessoa que não tem raiva em determinados momentos, desde que seja ultrajada, também seja uma patologia. Então, a raiva precisa ser sentida quando a gente é invadido, nosso espaço é invadido, as pessoas tiram coisas da gente, então a gente sente raiva. E esse domicílio, essa raiva se fixa no fígado. A alegria, a alegria, todos nós, todos nós queremos ser alegres, mas também não podemos ser alegres 24 horas por dia, porque senão a gente seria praticamente o bobo da corte. Acontece um acidente de trânsito, você assiste um assalto, você tem uma notícia triste e fica morrendo de rir. Isso também é uma patologia. O domicílio da alegria é no coração. O excesso de preocupação lesa um meridiano que a gente chama de baço-pâncreas. O baço normalmente produz o sangue para a medicina ocidental, mas para a medicina chinesa, aliado ao pâncreas, que são dois órgãos, mas um meridiano só para a medicina chinesa, são responsáveis pela preocupação, pelo pensamento, pelo raciocínio. Pessoas desmemorizadas ou com falta de preocupação, acabam tendo o baço-pâncreas fraco. Os rins são responsáveis pelo medo. O excesso de rins dá autoritarismo, porque todos os órgãos e funções têm uma insuficiência ou um excesso que acabam lesando o tipo do órgão e também, obviamente, tendo mais ou menos emoção. E, finalmente, o pulmão, o órgão ligado à tristeza. Como eu disse há pouco, a tristeza é uma das cinco emoções relacionadas com a base do ser humano. Então, ela tem que ser sentida, sim, e o pulmão é o órgão ligado à tristeza. Esse fato é tão importante que basta lembrar dos poetas parnasianos, aqueles que faziam ódio à tristeza, ódio à paixão não reconhecida, ódio ao fim da vida, ódio aquelas coisas muito tristes. Todos eles, meu caro ouvinte, lembrando, todos eles morreram de tuberculose. Você ouvinte que quer falar sobre esse assunto, da tristeza e da depressão, e sobre como a medicina tradicional chinesa trata esse assunto, você pode ligar agora para o estúdio falar com a gente, estamos aqui à disposição. O telefone é 3289-3580. O programa Salutes aqui na Rádio Trianon tem o patrocínio da Clínica Vitalidade Integrada, que promove um curso de formação em acupuntura e medicina tradicional chinesa, com dois anos de duração, com início em fevereiro de 2016. Ou seja, fevereiro do próximo ano. Todos os professores, inclusive eu, que faço parte do corpo docente desse curso, têm mais de 20 anos de formação e experiência clínica em acupuntura. Alguns foram até a China. O telefone da Clínica Vitalidade Integrada, para mais informações, é o 2495-1239. Repetindo, o telefone da Clínica Vitalidade Integrada, 2495-1239. Interessados podem visitar o site www.vitalidadeintegrada.com.br. A coordenadora do curso é a nossa colega, a doutora Maria Fernanda Jacó. E desde que você agende com antecedência, pode irá visitar a Clínica lá e dar mais detalhes de toda a formação do curso de acupuntura. Então, repetindo, o telefone, você que tem interesse em estudar acupuntura, é o 2495-1239. Uma das causas principais que geram o estado depressivo nas pessoas é estresse. Traumas, ansiedade, dores físicas e emocionais. Na verdade, o estresse, ele tem o distresse e o eutresse. O eutresse, ele é positivo, enquanto que o distresse é negativo. Você imagine você num ser humano mais antigo que vivia na floresta, que podia ser ameaçado por uma batilha de lobos ou por um leão. Obviamente, uma série de reações químicas, neurotransmissores, inclusive, ocorre no ser humano preparando você para a luta ou fuga. Ou seja, você luta com o leão, com a batilha de lobos, ou se você vê que a situação está muito complicada, tem mais é que dar no pé. É a fuga, é a reação de fuga. Para que ocorra isso, há uma série de modificações. Os músculos começam a ser mais... ficam com uma tensão muito maior, a pupila fica reduzida, o coração aumenta de batimento, o pulmão aumenta o seu ciclo de oxigenação, preparando o organismo, o metabolismo, para essas duas reações, que precisa estar absolutamente em alerta para poder tomar a atitude. Luta ou fuga. O problema maior é quando ocorre a cronicidade desse estado. O seu corpo fica o tempo todo achando que vai ter que lutar ou fugir o tempo todo, 24 horas por dia. Com isso, as glândulas endócrinas podem entrar em falência. Hoje, uma das patologias mais reconhecidas, difíceis de serem diagnosticadas e tratadas, chama-se falência adrenal. Só em nove horas e treze minutos, você está acompanhando aqui, na Rádio Trianon. Você está acompanhando Salutes, apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico, João Carlos Baldan. 3289-3580 3253-4845 Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. São nove horas e quatorze minutos, falamos com os trabalhos técnicos de Ricardo Valim, na edição e na preparação do programa Gerson Lima. No meu canal do YouTube, João Carlos Baldan, você pode acessar mais de 80 programas, quase 90 na verdade, sobre saúde, qualidade de vida, acupuntura, saúde quântica, medicina orto-biomolecular. Ali tem uma entrevista que fala que a fadiga adrenal é o diagnóstico do sétimo médico. Essa frase é do Dr. José Roberto Cater, que foi entrevistado por mim na TV, na Altevi, onde, aliás, convido os ouvintes a acompanharem o programa Salutes na TV, TV pela internet, www.altvalltv.com.br www.alltv.com.br Todas as segundas-feiras, às quatorze horas, ao vivo. Depois eu subo para o canal, no canal do YouTube, onde você pode conferir os mais variados temas, onde eu entrevisto médicos, terapeutas das mais diversas linhas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras e etc. E lá a gente fala que esse diagnóstico da fadiga adrenal é uma patologia praticamente nova, a patologia não é nova, o que é novo é o conhecimento e a descoberta que existe. Ou seja, as adrenais, que são grândulas endócrinas, que produzem a adrenalina e a noradrenalina, que ficam acima dos rins, de tanto ela ficar produzindo adrenalina, a noradrenalina, por conta do estado do estresse, estado de estresse, faz com que a glândula endócrina praticamente entre em falência. Ou seja, ela começa a abrir o bico, como se diz popularmente. Ela não consegue mais ficar produzindo e a pessoa tem uma série de sintomas que são difíceis de serem diagnosticados. Eu quero convidá-lo que no dia 19 de setembro, não amanhã, mas o outro sábado, das 9 às 18, estaremos promovendo um workshop sobre EFT. EFT é a sigla de Emotional Freedom Technique. É uma técnica, é um método clássico, descoberto por, ou criado, melhor dizendo, por um engenheiro norte-americano, Gary Quake. E a gente vai falar como ele chegou até ele. É uma técnica não invasiva, com resultados rápidos, nos tratamentos de distúrbios energéticos e bloqueios emocionais. Obviamente, se você está fazendo uma investigação, inclusive a EFT é indicada para tratamentos de depressão. Estresse, traumas, ansiedades, dores físicas, emocionais e também depressões. As informações podem ser obtidas também lá na clínica Vitalidade Integrada 2495-1239-2495-1239. Fala que você quer informação sobre o workshop, sobre EFT. Eu recomendo absolutamente porque mistura não só a acupuntura, técnicas na acupuntura, mas sem agulhas, a gente faz estímulos com a ponta dos dedos em determinados pontos. Mistura também a programação neurolinguística, porque você faz comandos para que a pessoa retome o seu estado de equilíbrio e mude as suas crenças e padrões. Uma novidade, uma das novidades nesse workshop é que a gente vai falar também de uma nova técnica finalizando os trabalhos da homeostase quântica, como que a gente pode trabalhar com a homeostase quântica para tratamentos físicos, emocionais e até da consciência espiritual. Eu recomendo realmente, vai ser um evento bastante interessante. Então, se você tiver interesse, o telefone é 2495-1239. Alguns tipos de drogas podem levar à depressão crônica. Uma delas é a atualização da cocaína, por exemplo, principal, que pode levar à depressão crônica, capaz de alterar completamente o sistema nervoso em menos de 15 segundos após o uso. Já a depressão não crônica vem geralmente da genética causada por distúrbios graves perante a vida. Me incomoda um pouco a gente querer falar que tudo é genético, né? Porque a gente sempre aprendeu que a genética não muda, que os neurotransmissores também acabam falindo e não se recuperam, que o sistema nervoso central também tem lesões que não se recuperam e etc. E o avanço da ciência, o avanço do conhecimento do homem tem mostrado que muita coisa que se achava que era realmente impossível, hoje a gente percebe que não é bem assim. Por exemplo, o que garante e o que determina a durabilidade de uma célula, portanto, da vida da célula, chama-se elastômero, praticamente uma molinha, como se fosse uma molinha daquelas pedras do isqueiro antigamente, né? Aquela molinha bem pequenininha e tal, que com o passar do tempo, com o desgaste da vida, ele vai reduzindo de tamanho. Pois bem, hoje já se sabe que há remédios naturais, obviamente naturais, que podem estimular o crescimento ou a recuperação ou a manutenção dos elastômeros. hoje sabe-se que o ácido ribonucleico dentro do DNA também pode ser modificado. Modificado pelas alimentações, pelos pensamentos, pelas emoções. Então, como é que a acupuntura pode tratar a depressão, que é o tema da nossa programa de hoje? Primeiro, dá para se trabalhar com as agulhas, obviamente, fazendo um levantamento pela pulsologia e trabalhar com dois órgãos, principalmente. Nós falávamos das entidades viscerais, da raiva no fígado, da alegria no coração, da preocupação no baço pâncreas, da tristeza no pulmão e do medo no rim. A partir disso, são principalmente dois órgãos que a gente precisa trabalhar. Basicamente, cada história é uma história. E essa é a grande maravilha da acupuntura, porque ela trata os indivíduos individualmente, ou seja, cada um é um. Então, não há receita pronta, há remédio básico para cada tratamento. Pode pegar duas pessoas com depressão e os pontos serem totalmente diferentes que você vai escolher e utilizar numa sessão. Ou seja, cada paciente é tratado individualmente de maneira absolutamente personalizada. Mas, assim, de uma maneira em geral, a gente pode falar que temos que trabalhar com dois órgãos principalmente. São eles o coração, que é o órgão sede da alegria, e o pulmão da tristeza. No caso do pulmão, você pode ter excesso ou insuficiência. Todos eles podem levar à depressão. Por isso que varia também no tratamento. Se você avalia, se nós avaliamos no consultório que a pessoa depressiva que nos procura está com o pulmão em excesso, nós temos que fazer uma redução dessa energia e colocar, provavelmente, essa energia no intestino grosso, que é um acoplado, mas isso eu não vou entrar aqui porque é muito técnico, e estimular o coração que geralmente está hipotônico, está com hipofunção, o coração está baixo, baixa alegria. O pulmão em excesso pode dar uma depressão mais angustiante e o pulmão é insuficiente e dá uma letargia. A pessoa fica praticamente querendo ficar na cama o dia inteiro, não tem iniciativa, não gosta de curtir as atividades que antigamente curtia. Então, isso é um pulmão insuficiente. identificado as dificuldades pulmonares desse órgão pulmão da tristeza, regulando a energia do pulmão, o segundo passo é trabalhar com o coração, o órgão da alegria. Os pontos de acupuntura são inclusive numerados, porque eles foram numerados por um francês, o Sullyer de Morin, que na verdade não era médico, ele foi um embaixador da França em Shanghai e ele começou a se deparar com a prática da acupuntura e ficou praticamente maluco, como é que as pessoas colocavam umas agulhinhas ali, tratavam todos os tipos de patologia. a partir disso ele começou a estudar e ficou sete anos estudando lá na China e depois trouxe a acupuntura para o ocidente por intermédio da França. Sullyer de Morin foi quem numerou os pontos e hoje nós identificamos os pontos de acupuntura por intermédio de números, mas na verdade cada um deles tem uma imagem, cada ponto de acupuntura é como se fosse uma poesia e o ponto indicado para a depressão é o chamado C3 ou coração 3 ou ponto 3 do coração. Sabe qual o nome deste ponto poético? Alegria de viver. Há outros recursos dentro da acupuntura que a gente pode utilizar para tratar a depressão usando vasos maravilhosos o ponto circulação e sexualidade número 6 fechando com baço pâncreas 4 mas esse ponto C3 obviamente é um ponto que a gente utiliza bastante para tratamentos de depressão. Se você quiser conhecer o consultório saber como é o trabalho como eu alio acupuntura com a medicina quântica com a orto biomolecular com a bioresonância tanto a eletrônica quanto a física anote o telefone do meu consultório é o 5594 77 36 repetindo 5594 77 36 o endereço avenida senador casimeiro da rocha 222 fica ali entre o metrô santa cruz e praça da árvore estamos aqui na rádio trianon todas as sextas-feiras às nove da manhã eu convido para que você participe do nosso programa ouça ligue faça críticas perguntas peça orientações na medida do possível obviamente estaremos aqui para atendê-lo e na segunda-feira às 14 horas na altv alltv.com.br fazemos o programa de tv ao vivo sempre entrevistando pessoas muito interessantes na próxima segunda vou entrevistar um médico homeopata muito interessante que eu gosto muito e que tem muitas informações importantes eu vou falar sobre homeopatia eu convido você para assistir o programa na segunda-feira além dos pontos de acupuntura obviamente que a gente faz uma anamnese do paciente a gente levanta um histórico do paciente a gente coloca as agulhas modificando a modulação energética de cada órgão você está modulando também a emoção ou a emoção daquele órgão e obviamente você está alterando o estado de humor da pessoa mas além disso a pessoa começa a modificar a sua seu modo de ver o modo de encarar a vida e a gente também dá dicas de alimentação sobretudo do ponto de vista da nutrição no sentido de sabores sabe o que mais qual o sabor que mais estimula o coração e portanto a alegria são os sabores amargos eu recomendaria o giló recomendaria a catalônia que é uma verdura escura muito amarga e todos os sabores amargos para aumentar a sua alegria aumente sua alegria saiba quem és e realize-se espiritual mental emocional e fisicamente aguardo você na próxima sexta-feira às nove horas com muita alegria muito prazer trabalhando sobre a medicina ancestral acupuntura as técnicas de ponta medicina quântica para a realização do ser humano desejo a você um bom final de semana uma boa semana e até a próxima sexta-feira muito grato pela audiência termina aqui o programa salutes apresentação do especialista em acupuntura e terapeuta quântico João Carlos Baldan Trianon AM 740 São Paulo ar-i e terapeuta a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto